Música Música Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Be happy Don't worry, be happy Ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy I give you my phone number When you worry, call me I'll make you happy Don't worry Be happy Ain't got no cash Ain't got no style Ain't got no gal to make you smile But don't worry Be happy Cause when you worry Your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry, be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry, don't worry, don't do it Be happy Put a smile on your face Don't bring everybody down like this Don't worry It will soon pass, whatever it is Don't worry, be happy I'm not worried I'm happy Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela a te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela a te orientar Eu te desejo muito mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Nas coisas mais simples que se imaginar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL